Vou chorar! Ai, a vontade ia ganhar, mas a de chorar é bem maior. Oi! Oi, oponjinhos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Roblox. E no vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui no Fashion Famous. Faz tempo que eu não estou aqui no Fashion Famous. Então hoje aqui a gente vai jogar pra ver se eu vou conseguir fazer algum look super legal. Então eu quero ver todo mundo já deixando o seu like. E claro, gente, se você é novo por aqui, já se inscreva. E vamos ver qual vai ser o tema. O tema é uma celebridade famosa. Quem será que eu vou fazer? Vocês têm que assistir o vídeo até o final pra descobrir quem que eu vou ser. Será que eu vou ganhar? Eu não sei. Então vamos lá. Vai começar aqui. Uma celebridade famosa. Quem que eu posso fazer? Eu vou fazer, sabe quem, gente? A Ariana Grande. Isso mesmo. Eu vou fazer a Ariana Grande no Roblox. Então vamos lá. Deixa eu procurar aqui um cabelo que seja parecido com o dela. Esse aqui é bem parecido, porém eu quero aquele. Tinha um que antigamente tinha aqui. Eu não sei onde é que eu já vi aquele cabelo, gente. Será que eu vi aqui? Ah, esse aqui, ó, gente. Ó, eu não sei se ela tem franja ou ela não tem franja, mas dá de fazer parecido, né, gente? Ó, o cabelo dela é... Ai, gente, não sei. Vou botar marrom mesmo, gente. Eu não me lembro. Ou se... É, eu vou fazer assim mesmo, gente. Porque eu não me lembro. Ah, agora que eu me lembrei. Eu tenho VIP. Nossa, tipo, eu sou muito esquecida, gente. Sério, é tão acostumado de tantos anos lá que eu me esqueço. Ah, tenho certeza que eu não vou achar uma roupa legal. Que roupa será que eu escolho? Ai, meu Deus, gente. Eu quero... Eu preciso saber uma roupa legal pra eu poder ganhar. Ou será que eu faço... Ai, gente, que dúvida. Que roupa que eu boto? Ou será que eu faço outra pessoa... Ai, gente, eu sou muito... Eu sou... Eu sou uma pessoa muito indecisa. Comentei, vocês também são indecisos? Essa aqui? Não, não, muito feio. Essa aqui também não. Ai, gente, quer saber? Eu vou fazer é a Melanie Martinez. Essa aqui... Essa aqui pra Melanie Martinez fica legal. Quem conhece a Melanie Martinez? É a dos cabelos de meia cor, assim, sabe? A roupa dela tem muita roupa que ela usaria aqui. Então eu tô em dúvida. Porque ela é um estilo mais, assim, mais... Coisinhas assim, gente. Eu não sei explicar. E será que a minha Melanie vai ficar legal, gente? Eu não sei. Será que eu coloco esse aqui? Acho que eu vou colocar esse aqui. Tá mais legal. É, gente. Eu vou ficar com esse aqui. Vamos ver um cabelo bem, bem Melanie Martinez. Deixa eu tirar esse aqui. Já que a gente mudou de ideia. Vamos ver... Esse aqui ficaria legal, né? Porque ela usa um lacinho. Ou a gente pode pegar um cabelo e depois botar. Mas acho que esse aqui fica legal. Esse aqui fica bem Melanie Martinez. Bora lá, gente. Ah, eu já... Eu vou colocar aqui uma foto pra vocês... Pra quem não conhece saber. Ai, meu Deus. Eu tô enrolando aqui e não fiz. Ai, acho que esse aqui fica legal. Será que fica legal, gente? Ai, meu Deus. Eu tenho muito pouco tempo. Ai, 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 ai. Será que eu vou com esse, gente? Será que eu não vou com esse? Ai, acho que eu vou com esse sim. Tá, o que mais que eu posso botar, gente? Ai, meu Deus. Um óculos. Eu vou colocar esses negocinhos. É, é. É, esses aqui ficam legal. Ou eu coloco... Eu vou colocar essas florzinhas. Isso, gente. Eu acho que essa menininha tá fazendo a mesma que eu. Mas, ok. Ai, gente. Não dá tempo mais. Vai ser assim mesmo. Essa sim é... Que lindo, gente. Que castelo bonito. Eu não conhecia esse mapa. Sério. Que lindo. Vamos ver aqui quem vai ser a primeira pessoa a desfilar. A passar pelo castelo das passarelas. Vamos lá. E o carinha até hoje tá sem cabeça. Eu sou a primeira. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Cadê? Eu não tenho nada. Ai, eu vou fazer tipo assim. Um beijo pra toda a sociedade. Eu vou rir. Eu vou deixar uma dancinha aqui. Eu vou sair dançando. Aê. Boa, gente. Nós já fomos as primeiras. Eu estou sentindo que eu tô com sorte. Vamos lá. Eleonore 2009. Nossa. Que rica ela, gente. Que rica. Nossa, eu gostei bastante do dela. Gostei da... Nossa, essa roupinha que ela achou é muito linda. Sério. Nossa, ficou muito, muito bom. Eu gostei bastante do dela. Quem vai ser o próximo? Renzo. Renzo. Que no caso é a Renzo. Quem será que ela fez? Ela tá com o mesmo cabelinho que o meu. Eu não sei. Eu acho que eu vou dar quatro. Eu vou dar quatro porque eu gostei. Achei fofinho. Hoje tá todo mundo no estilo mais fofinho, né, gente? A pícia. Pícia, pícia, pícia. Ah, tá legal. Tá legal. Tá legal. Pelo que eu não sei, gente. Quem é que eles estão fazendo? Quem é essa celebridade famosa? A Princess Power. Quem que é ela? Não sei quem ela é. Nossa, mas eu só sei que ficou bonito. Ficou diferente. É, deve ser alguém que eu não conheço, gente. É, alguém que eu não conheço, definitivamente. Vamos lá. Será que falta muita gente ainda? Ou será que já acabou? Já acabou. Vamos ver quem é o ganhador dessa partida. Aê, ela ganhou. Boa. Gente, eu não ganhei, mas... Essas ficaram muito bonitas. Gente, sério. Essa menina que tá em segundo, eu achei muito linda. Eu fiquei em sétimo. Triste. Vou chorar. Ai, a vontade de rir é grande, mas a de chorar é bem maior. Então, pessoal, vamos lá pra uma próxima partida. Gente, começou aqui. E o tema dessa vez é vilão. Deixa eu ver se tem alguma roupa legal aqui. Senão, eu vou lá no VIP. Eu gosto da sopinha que tem aqui. Por isso que eu prefiro usar essas aqui. Mas não tem nenhuma roupa, assim, muito vilanesca. E eu ainda não sei que pessoa... Deixa eu pegar uma... Não, eu vou pegar ela lá, gente. Porque lá tem mais opção. Eu vou fazer uma vila. Vila. Quem que eu posso fazer? Será que tem algum personagem que é vilão? É, não sei, gente. Eu vou fazer, acho que... Não sei. Uma personagem de filme, assim, meio que malvada. Deixa eu ver. Uma roupa vilão. Uma roupa vilão. Tem que ser escura, gente. Tem que ser escura. Acho que essa aqui pra vilão tá bem malvada. É, tá bem malvada essa aqui mesmo. É, vai ser essa que eu vou usar. Ai, que linda, gente. Eu querendo já usar, mas acho que não fica legal. Ou será que fica? Ai, mas eu vou botar, gente. Ai, que maravilha! Que diva, gente. Tô me sentindo diva. A gente podia fazer a Lurkina, mas a Lurkina eu não sei se é vilão. Eu acho que eu vou usar esse hatch ali, porque ele tem cara de ser vilão. Né, gente? Tem uma cara, assim, de vilão. É, eu acho que tem cara de vilão. Sei lá. Essa aqui, ó. Olha a cara. Agora foi preciso de uma cara de... Nossa, tá dura não, né? Porque é malvada. Uma cara malvada. Não, essa aqui tá muito gótica. Uma cara de malvada. Não, tem... Não, essas carinhas aqui não tão legais, gente. Eu preciso de uma cara mais malvada. Será que ali tem alguma coisa de cara malvada? E, pessoal, assistam o vídeo no final, porque tem uma novidade que muita gente vai querer saber. Então, confiram o vídeo até o final. Uma cara malvada aqui. Eu já tô tendo umas caras mais malvadas. E maléficas. Essa aqui tem cara... Essa aqui tem muita cara de ser vilão. Olha pra cara dela. Eu vou pegar vocês. Brincadeira. Tá bom, vamos lá. Eu não sei mais o que botar. Eu acho... Eu acho que tá legal. É, eu acho que tá super legal. Ah, gente, bota uma capa assim, ó. Olha, uma capa de vilão. Nossa, gente. Gente, eu tô muito vilão. Ó, vem aqui, gente. Olha pra minha cara de vilão. Olha só pra essa cara de vilão aqui. Não dá medo em vocês? E me enganar um pouco. Porque, olha, é uma cara muito malvada, gente. Ah, não tem mais o que botar. Eu acho que eu tô bem vilão. Meu Deus, essa moça aqui tá bem assustadora. Ou moço, né? Eu não sei. É, eu tô muito vilão. Então, vamos lá pra ver quem vai ganhar. Gente, sou eu aqui. Ai, meu Deus. Deixa eu rir aqui de todo mundo. Eu sou malvada. Nossa, eu saio andando de lado porque eu sou muito malvada. Gente, comentei o que vocês acharam da minha vilão. E agora, ó, essa aqui, essa aqui ela tá kawaii, gente. Ela ficou kawaii, ela não ficou vilã. Ah, que pena, gente. Vamos ver aqui o próximo. Gente, olha essa aqui. Ela ficou muito boa. Eu não sei se ela fez a malévola, mas tá muito, muito boa. Deixa eu ver o que ela falou. Ela tá falando que ela é malvada. Eu só sei isso, que ela é malvada e não sei mais o quê. Quem que é agora? Essa aqui ficou... Ela tem... Não, ela tem cara de malvada. Aquelas meninas malvadas do colégio, gente. Ela tem muita cara. Eu gostei, eu gostei, eu gostei. Gente, aqui aquela pessoa lá que tava com a gente. Ela tá muito malvada também. Muito, muito. Ou ele, né? Eu não sei. Nossa, muito, muito malvada. Sério. Gente do céu. E o vencedor é... Eu fiquei em segundo, gente. Boa. Olha só a gente que arrasou. Em terceiro lugar ficou o carinha. E a gente com esse segundo, a gente conseguiu. E pessoal, eu tenho... Agora eu vou revelar a novidade pra vocês. Que não é uma novidade. É mais um anúncio. Bom, agora eu vou fazer um sorteio de Robux lá pelo meu Instagram. Em breve. Eu vou esperar a gente bater 5 mil seguidores no Instagram. Eu vou sortear 400 Robux. Eu tinha me esquecido. Mas vão ser sorteados 400 Robux. Então me sigam lá no meu Instagram. Que é natachapandaoficial. Tudo junto. Basta me seguir que em breve eu vou fazer uma publicação. Então, gente, me sigam lá. É isso. Um beijão a todos e fui.